3, 2, 1, FIBERO! Pra que esperar o ano novo? Realize seu sonho já! Prorrogada a promoção, seu décimo terceiro vale o dobro! Um super presentão da MRV pra você! Compre seu AP com mensais a partir de R$ 199,00 e aproveite ainda as novas vantagens do programa do governo! É a última chance do ano! Tabela 2012 com décimo terceiro em dobro só na MRV! E só até o Réveillon! Réveillon!